A CIDADE NO BRASIL 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 Chegámos a um telomobas que há alguns visitantes, ok? Aqui ficam visitantes ao Benfica, então, em português, e aí os cento-jões. Agora vamos ter a oportunidade de experimentar uma experiência aqui nova do Benfica, que é a realidade virtual, ok? Vocês vão estar à porta do canal, vão ver os jogadores entrarem em grande. Estejam à vontade. Vou-vos ajudar a pegar o sol. Deetu mother Para mim a cidade. A CIDADE NO BRASIL DEUCE Tchau, tchau.